oi então voltamos hoje eu tô aqui com o meu amiguinho Arthur fala oi Arthur Oi galera Oi pessoal hoje eu e o meu amiguinho Arthur Oi pessoal hoje a gente veio trazer um jogo muito divertido Oi Arthur calma aí já já Oi pessoal hoje eu tô aqui com o meu amiguinho Arthur e a gente veio trazer uma atividade muito legal para vocês é o jogo das varetas muito bem e para gente começar esse jogo a gente precisa de palitinho de churrasco e bolinha e escorredor de macarrão né e como é que a gente faz para preparar esse jogo Arthur as varetas a gente pega as varetas e enfia isso a gente coloca as varetinhas aqui ó bem nos buraquinhos dos macarrões ó vamos colocando até ficar bem cheio né Arthur E aí tem que achar o outro lado no furinho é no furinho vamos lá vamos lá eu vou aqui ó eu vou acertar o furinho ó ó você isso mesmo Arthur vai vai colocar um nariz vai aguentar a galera né e e aí e aí e e e aí 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 olha tem que ser rápido vai e aí 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 Eu tenho que acertar o buraco aqui, eu tenho que acertar ele, vou acertar esse aqui, que é que eu não vou acertar. Tá bom? Tá bom, a gente coloca mais? Tá bom. Tá bom, então envia esse daí pra gente começar. Tá, vamos lá. Isso, pronto. Agora que a gente já encheu, ó, com os palitinhos, ficou assim, rapidinho, só pra gente mostrar, ó. Ficou assim, bem cheio de palitinhos, todos atravessados, estão vendo? E agora, né, Arthur? A gente vai pegar a bolinha, colocar bem no topo. E qual o objetivo desse jogo, Arthur? Calma aí, vamos explicar. Qual o objetivo desse jogo? Tirar a parede. A gente tem que tirar as varetinhas sem deixar a bolinha cair lá embaixo, né? Quem deixar a bolinha cair lá embaixo? Perde! Muito bem, dá um de cada vez, ó, com muito cuidado. Ó, já tremeu. Já tremeu? Com cuidado. Vai, sua vez. Ó, mexe nessa não, espalhe outra. Deixa assim, tá bom. Tá? Tô com medo de cair. Escolhe outra varetinha. Escolhe outra varetinha, vai. Não, espalhe outro. Esse daqui, ó. Como é essa? Você espalhou pra mim? Isso, vai. Eu também, eu não vou ter nem cair. Mas não, puxa. Puxa desse. Aqui. Aí, agora sou eu. Puxa pra mim? Puxa. Vai cair pra mim. Agora essa aqui, Arthur. Vai, puxa essa daqui. Não, vai puxar. Deixa eu largar. Não, não quero. Aê! Agora sou eu, hein? Vai cair. Será que eu vou deixar cair? Ainda não. Vai, Arthur, sua vez. Puxa essa aqui. Puxa, caiu, caiu. Se mexeu, mas ainda não caiu. Puxa esse daqui. E, ó. Será que vai cair? Caiu. E o vencedor foi? Eu. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado da atividade. O seu amigo, o seu amigo, o seu amigo, baixa aqui. Aê! Vamos dar tchau pra galera? Tchau, galera! Tchau, galera!